O Senhor esteja convosco, ele sai no meio de nós, proclamação do evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, narrado a nós por São Mateus. Glória a vós Senhor. Naquele tempo, Jesus passou no meio de uma plantação, num dia de sábado. Então, seus discípulos tinham fome e começaram a apanhar espigas para comer. Vendo isso, os fariseus disseram-lhe, olha, os teus discípulos estão fazendo o que não é permitido fazer em dia de sábado. Jesus respondeu-lhes, nunca lestes o que fez Davi? Quando ele e seus companheiros sentiram fome, como entrou na casa de Deus, e todos comeram os pães da oferenda, que nem a ele nem aos seus companheiros era permitido comer, mas unicamente aos sacerdotes? Ou nunca lestes na lei, que em dia de sábado, no templo, os sacerdotes violam o sábado sem contrair culpa alguma? Ora, eu vos digo, aqui está quem é maior do que o templo. Se tivesses compreendido o que significa, quero a misericórdia e não o sacrifício, não terias condenado os inocentes. De fato, o filho do homem é senhor do sábado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Palavra da salvação. E é com muita alegria que nós, da comunidade Canção Nova, acolhemos todos vocês, viu? Quem está de passagem, levanta o braço aqui. Sejam bem-vindos, né? A Canção Nova. Vamos aplaudir essas caravanas que estão representadas. Para nós, o mês de julho é um mês, assim, de muita alegria para nós, porque é férias, muitas pessoas vêm aqui para a Canção Nova, então a Canção Nova fica sempre florida, né? Deus abençoe por vocês, por vocês estarem participando desse momento tão importante que é o sacrifício da Santa Missa, hoje com essa passagem do Evangelho. Percebam que os fariseus, eles lançam um questionamento para Jesus, dizendo assim, olha, os teus discípulos estão fazendo o que não é permitido fazer em dia de sábado. Mas o que é que eles estavam fazendo? Imagine, mais de setenta e dois homens, no meio de uma plantação de trigo, pegando trigo e comendo, 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 comendo. Os fariseus olham para eles e dizem, olha, condena, né? Olha para Jesus e diz, mas por que eles estão comendo? Só porque era dia de sábado. Aí nós vamos compreender. O judeu, ele era rigoroso na lei. Para eles, o dia de sábado era o dia do Senhor, porque o sábado, Deus tinha estabelecido para ser um dia de culto, um dia de adoração a Deus, e que não se podia fazer nada. Quer dizer, não é que Deus disse assim, olha, vocês não podem fazer nada. Deus estava dizendo, olha, o dia de sábado é um dia importante. É um dia para vocês reservarem o tempo para adorar a Deus. Vou abrir um parêntese para tirar já uma dúvida que está na cabeça de vocês. Aqui a lei era para o judeu no dia de sábado. Nós somos o quê? Nós somos cristãos, né? Então, o cristão, o dia do sábado para o cristão é qual? Então, não precisam ficar mais com dúvida quanto a isso. Para nós, é o domingo. Porque domingo nós comemoramos o quê? A ressurreição, o dia em que Jesus ressuscitou. Então, os cristãos começaram a usar o domingo como o dia do Senhor. Então, não vamos ficar preocupados, porque tem algumas igrejas por aí que ficam dizendo que é o sábado. Então, eles ficam no sábado e nós ficamos no... Fiquem tranquilos que ninguém vai para o inferno por causa disso. Vamos todos para o céu, viu? Vamos comemorar o dia de domingo com muita alegria, porque é o dia do Senhor. Então, fecho parênteses e voltemos agora para o Antigo Testamento. Então, no Antigo Testamento, para o judeu, o sábado era o dia de importância. Só que, os doutores da lei, para que as pessoas não infligissem o sábado, eles começaram a acrescentar coisas que não tinha nos mandamentos. Por exemplo, para o dia de sábado, eles criaram 39 proibições. Não foi Deus quem criou, foram eles. 39 proibições. Para que as pessoas fossem fiéis no dia de sábado. Que eles não pudessem fazer nada, além de ir para o templo, para celebrar, para adorar o Deus único e o Deus verdadeiro, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Eles criaram essas leis. Por exemplo, como a gente sempre fala aqui, no dia de sábado, não podiam andar mais que um quilômetro. Eu não sei como é que eles faziam, então, para chegar da casa deles até o templo. Acho que já vinham já uma semana antes, já ficavam ali bem pertinho do templo, para não andar um quilômetro. Eles criaram. É criação. Deus não falou isso. E uma das coisas que eles diziam, era que não se deveria trabalhar realmente. No dia do Senhor, não se deve ficar trabalhando. Então, só que trabalho para eles, era tudo. Por exemplo, fazer um cafezinho eu não podia. Eles já faziam todas as coisas, já na sexta-feira, antecedendo o sábado, para não ter que fazer, não cozinhar o café. Não fazer nada, porque tudo é trabalho. criação, coisa da cabeça deles. Não existia isso. Imagina ter que tomar café frio, porque não podia esquentar. Criação. Então, agora, os discípulos estão no meio lá dos trigos, estavam com fome. Olha, quando a gente está com fome, o que é que a gente faz? A gente come bem. O trigo está aqui, vamos comer? Não tinha problema comer? Aí eles começam a dizer, por que eles estão comendo no dia de sábado? Então, não era o comer, era, por que eles estão arrancando o trigo? Olha, arrancar significa esforço. esforço significa trabalho, então não pode. Em vez de eles pararem para pensar assim, não, eles estão com fome, não tem problema, Deus não vai brigar. Não, eles disseram, não pode comer. Vocês estão vendo? Essa coisa que as pessoas vão criando, não pode, não pode, não pode, não pode. A gente vai ficando doido com quantas coisas que não pode. E Jesus faz o questionamento para eles, mas o que é que tem? se no templo de Davi eles comeram. Se vocês que são sacerdotes no dia de sábado, vocês entram no templo e comem também. Quer dizer, os meus discípulos não podem comer? Vocês querem que eles morram de fome? Aí Jesus vem com a palavra que é importante para nós entendermos no dia de hoje. Jesus diz assim, olha, ora, eu vos digo, aqui está quem é maior do que o templo. Ele, se tivesse compreendido o que significa quero a misericórdia, porque várias vezes no Antigo Testamento, por exemplo, no primeiro livro de Samuel, no livro de Isaías, Jeremias, Oséias, por várias vezes Deus falou isso, quero a misericórdia. Eu não estou me preocupado, não estou tanto preocupado com o sacrifício, eu quero a misericórdia. Olha só, o que é que Deus está dizendo? Eu quero primeiramente você. As outras coisas vêm por acréscimo. Ô doutores da lei, vocês não estão vendo que eles estão com fome? Quer dizer que eles não podem comer, porque hoje é o dia do Senhor? Vocês estão vendo, gente, como é que Deus nos trata? Às vezes, nós queremos assumir uma atitude diante das pessoas, como se nós fôssemos Deus, e nós começamos a não pensar na pessoa, mas pensar em leis que nós vamos criando, que não existe. Por exemplo, o capítulo 8 do Evangelho de São João, aquela passagem tão conhecida da mulher que adulterou. A lei dizia, era só para alertar, a lei, se uma mulher for vista em adulterio, se alguém encontrar, se alguém pegar, deve ser apedrejada. Agora eles trazem uma mulher que encontraram adulterando e levam agora, perguntam para Jesus, vem cá, agora aí, a lei está dizendo que nós devemos apedrejar, já estamos com as pedras aqui, podemos ou não? Jesus disse, quem não tiver pecado que atire a primeira pedra. Olha como é que Jesus está olhando a pessoa, está vendo? A lei diz mate, Jesus está dizendo, não, não é bem assim não. e diz que eles foram saindo um após o outro, dos novos até os mais velhos. Aí Jesus olha para a mulher e diz assim, mas vem cá, ninguém te condenou? Não, não Senhor. E ela tremendo ali no chão, porque ela estava, a pedra vai, vamos jogar a pedra. Aí Jesus disse para ela, não, se ninguém te condenou, quem sou eu? olha só, imagine, ele que é Deus e tem todo o direito de condenar, ele diz, quem sou eu para te condenar? Vá em paz agora. Eu faço uma recomendação, não faça mais isso não, você é casada, é que pouca vergonha, já não é uma coisa boa para homem, ainda mais para uma mulher, por favor, não faça mais isso não, vá em paz. Estão vendo como é que ele olha a pessoa? nós precisamos em muitas situações olhar a pessoa. Nós, que nos consideramos os tais da igreja, às vezes nós colocamos jugo nas costas dos outros, e fazemos cobrança. Vou dar um exemplo para você entender também, dentro do sábado, mas vamos passar para o domingo. O domingo é o dia do Senhor, nós não podemos faltar à missa, podemos? Não, não podemos, ainda bem que vocês sabem, vocês são excelentes. Domingo é o dia do Senhor, mas o domingo é o dia de estar com a família, o domingo é o dia de visitar os doentes, o domingo é o dia de dar perdão, porque na segunda-feira não dá para dar perdão, porque é tanto trabalho, mas domingo, como não se trabalha, você pode dar, vai em busca da pessoa, o domingo é para isso, e a igreja é rigorosa, nós não podemos faltar à missa ao domingo não, agora veja só, faltar à missa ao domingo, para ir para a praia, pode sim ir para a praia, pode no domingo, agora você não pode é ir para a praia e ficar sem ir na missa, então seja esperto, vai logo cedo, e depois vai para a praia, aí vai, não, eu já sei o que é que eu vou fazer, eu vou para a praia e no final da tarde eu vou na missa, não faça isso, porque você vai vir cansado e vai ficar inventando história, já vai de manhã, pronto, foi lá, recebeu o Senhor, esteve com a comunidade, depois vai se divertir um pouco e tal, isso aí não tem problema, mas veja só, na tua casa, tem alguém que está passando mal, e muito mal, ou se não, tem alguém que você precisa cuidar, e essa pessoa, você não tem, você não arrumou outra pessoa para te substituir, porque você precisa cuidar dela, vamos supor, o seu pai que está enfermo em cima da cama, e chega a hora, está na hora de ir para a missa, e ele está necessitando de você, aí você diz, fica aí pai, que eu tenho que ir para a missa, porque se não, eu vou para o inferno, pelo amor de Deus, não é? Misericórdia, vai cuidar do seu pai, pode ficar tranquilo, o cuidar do seu pai, já vai ser o grande sacrifício da missa para você naquele dia, não vamos ficar colocando a lei, senão a gente acaba, acaba com o outro, na verdade foi isso que Jesus estava falando para os, para aqueles doutores da lei, olha, meus discípulos estão com fome, você está, não, eles precisam comer, vocês estão entendendo? Isso é misericórdia, isso é ter compaixão do outro, porque é assim que Deus, Ele nos trata, Deus nos trata como pessoa, não é como um animal não, desculpa a expressão, Deus não nos trata como um cavalo, Ele nos trata como filho que nós somos, não vamos ficar criando coisas que não existem, as pessoas vão criando coisas que não existem, vou dar outro exemplo, na questão da adoração, qual é o gesto externo de adoração a Deus? Isso, nossa, vocês são craques, ajoelhar, ajoelhar, agora imagine, você está em uma igreja, e de repente, todo mundo ajoelhado, e tem uma pessoa em pé, aí pronto, já não adora mais, fica preocupado com aquela pessoa que está em pé, aí fica dizendo, está vendo? aí olha para Jesus, e bate, só não fala com Jesus, não sei porquê, mas bate na pessoa do lado, não adora a Deus, quer dizer, reduziu a adoração a Deus ao joelho no pé, desculpa, era para vocês acordarem, reduziu a adoração ao joelho no chão, mas a adoração está aqui no coração, agora você parou para perguntar para aquela pessoa, porque, depois você pergunta, você faz adoração, louva, aí depois, já que você ficou com dúvida, depois você vai lá e fala para a pessoa assim, porquê que você não se ajoelhou? Aí ela vai contar, estou com problema nos joelhos, então a pessoa vai ter que se esforçar, está com um corte no joelho, então ela vai ter que, pela madrugada, né gente? Ou pela tarde, ou pela manhã, vamos olhar a pessoa, primeiro, achei interessante, vou até contar um caso, lembrando agora, todo mundo conhece a Vanuzia, né? A Vanuzia agora está passando por um processo de um problema que ela está no joelho, então os médicos recomendaram que ela não pode ajoelhar-se, aí, uma quinta-feira aí, quando ela estava rezando lá, diante de Jesus sacramentado e tudo, ela estava em pé, então uma caravana veio, o pessoal da caravana veio, rezaram, mas ficaram vendo que ela estava em pé, olha a lei, está vendo? Tem que colocar o joelho no chão, depois que acabou a adoração, aí tem um lugar, eu não sei onde é que é, que o pessoal vai lá para ficar fazendo os seus, as suas recomendações, dizendo, ah, o Pai José Augusto não me olhou para mim, não sei quem não fez aí, outro não riu para mim, não tem um lugarzinho assim que o pessoal gosta de ir lá para fazer esses comentários? aí foram lá nesse lugar e disseram assim, olha, fiquei decepcionado com a vanúzia, porquê? Ela é muito metida, Jesus sacramentado estava lá, ela estava rezando em pé, não se ajoelhou, está vendo gente? Está vendo o julgamento? A pessoa está doente, não pode, não é quantas senhoras que estão aí que não podem ajoelhar, agora, quem pode sim, mas, quem não pode, mas também não é um joelho ou com joelho ou sem joelho, que não, não é bem, a coisa não é por aí, vai se criando leis em cima e se fica em cima da lei e não olha a pessoa, como é que eu posso cobrar de uma pessoa que ela coloque a mão assim para rezar, sendo que ela não tem os braços, então a minha é melhor do que a dele? Você vê como são coisinhas? Por exemplo, a gente reza o terço com o quê? Com o terço, claro, aí ela já está aqui com o terço na mão, tem gente por aí que ficou bitolada, que está dizendo assim, se você não tiver o terço na mão, você não pode rezar, você tem que ter o terço na mão, olha, eu tenho dez dedos, Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria, Terminou, Glória ao Pai, ao Filho, por que tem que ter o terço na mão? Ah, porque se você não tiver o terço na mão, eu não sei o que vai acontecer, lei, a questão de rezar o terço, é rezar, reze, dez, cada dezena, dez Ave Maria, com o terço ou sem o terço, dá para rezar, tinha uns santos que rezavam assim, pegavam um milhozinho e ia, primeira Ave Maria, segunda, claro, eu não vou entrar em muitos detalhes, senão depois vai ficando complicado, mas eu só quero dizer para vocês o seguinte, tenha piedade da pessoa que está do teu lado, porque Deus, Ele teve piedade de você, no momento em que você era, e cometeu os maiores pecados, os pecados mais arrogantes, e você se dirigiu para Deus, Ele te perdoou, então na hora que teu irmão pecar, por favor, não vá jogar na cara dele, na hora que teu irmão errar, não jogue na cara dele, tenha piedade, quero a misericórdia, disse Jesus, eu quero a misericórdia, não cobremos, porque nós não somos cobradores de impostos, nós estamos até lendo, o Evangelho de São Mateus, ele era um cobrador de impostos, mas se tornou depois, um apóstolo, do coração de Jesus, vamos ter piedade da pessoa, eu não estou dizendo aqui, que nós não vamos corrigir, corrigir é uma coisa, jogar na cara é outra, corrigir é uma coisa, e condenar é outra coisa, porque senão nós nos tornamos igual os fariseus, nos achamos os grandes, e ficamos, às vezes numa missa, às vezes num grupo de oração, ou num encontro de casais, a gente fica só olhando, o erro do outro, para condenar, para condenar, para condenar, visto que às vezes tem tanta gente, que se decepcionam conosco, não é que nós somos certinhos, nós não vamos ser certinhos, a gente erra, mas às vezes são coisas tão assim, que a gente às vezes, acaba dando um mau testemunho, porque nós não somos misericordiosos, vou encerrar, com uma história, que aconteceu, em um determinado lugar, em um determinado lugar, eu era sacerdote, e tinha uma moça assim, da paróquia, que ela não era bem vista, pelos outros não, ela não era bem vista, sabe aquele olhar, que todo mundo, se volta para condenar, e realmente, ela não, ela fazia algumas coisas erradas, mas interessante, ela começou a participar da missa, ela começou lá no finalzinho, depois ela foi se sentindo acolhida, ela já veio cá mais para frente, depois veio cá para frente, aí já estava bem assim, já se sentindo bem acolhida, mas os olhos das pessoas, estavam ali, porque as pessoas não acreditam, na mudança do outro, Deus acredita, na sua mudança, se as outras pessoas, não acreditam, não importa, mas Jesus, ele acredita, na sua mudança, e um dia, para animar, para dar um ânimo, a ela, não tem a procissão, das ofertas, aí, eu disse, olha, deu o cálice, para ela trazer, na procissão, das ofertas, que dá um ganho, só está voltando para Deus, que maravilha, meu Deus do céu, quando, essa moça, entrou, na procissão, das ofertas, trazendo o cálice, o ar de condenação, a impura, pegando no cálice, está vendo, não teve misericórdia, com a mulher, e aí, que a pessoa, abandona, vai embora depois, aí, eu digo assim, quem é digno, nessa face da terra, de segurar, no cálice do Senhor, tem alguém? só Jesus Cristo, só ele, mas, condenaram a mulher, condenaram, aquela moça, que estava voltando, para Deus, porque ela não pode, então, quando eu digo, que ela, não pode, eu estou dizendo, é eu que posso, mas sabe o que era, era inveja, porque os outros, estavam querendo levar também, aí vai em cima da lei, e faz cobrança, que não é para ser feita, mas no dia de hoje, vamos pedir a Deus, a graça, vamos ser misericordiosos, porque o Pai, Ele quer a misericórdia, vamos tratar, as pessoas bem, mas saiba, nós vamos tentar, sabendo dos nossos limites, porque nós somos limitados, nós vamos fazer o possível, para sermos misericordiosos, porque Deus, Ele quer, a misericórdia, e Ele exerceu, a misericórdia dEle, fazendo o quê? mandando o Filho dEle, para morrer, por cada um de nós, que não merecíamos, era nós que merecíamos, a morte, que a Virgem Maria, nos conduza, durante esse dia, Ave Maria, o Senhor é convosco, bendita as suas vozes, entre as mulheres, bendita o fruto, do vosso ventre, Jesus, Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora, e na hora, de nossa morte. Canção Nova Play.com Assine já!